Hoje eu vou escolher pra minha amiga cada prato principal sobremesa e bebida e ela pra mim só que surpresa Quem acertar menos o gosto da outra paga no final Esse dourado com arroz e alimônia Nossa amiga, lindíssimo esse prato Porra O principal, ela escolheu esse aqui pra você Mignon com batata tofada Tá, nesse você acertou 10 barra 10 Eu sou reabebido que eu queria na verdade que vocês só aumentassem o show Na verdade eu queria pra mim Obrigada Cara, eu tô muito feliz, eu amo merengue Eita, equivocou Cara, a gente arrasou Tá bem pertinho do Jornal dos Reis Ah sim amiga, inclusive ali é Maldivas Pede a conta já que você vai pagar Posso pagar a tua mulher? 4,563 Que bom que você que vai pagar Vamos depois revanche, viu? Essa eu pago Esse shopping me custou 4,53 reais Já custe, comenta e segue disso se você gostou desse tipo de quadro e tenha beijado